Música Boiada, boi boiadeiro Boiadeiro, boi boiada Só resta recordação Deu uma era passada Igual uma tira de luto O asfalto cobriu a estrada O berrante ficou mudo É uma relíquia guardada Boiadeiro, boi boiada Boiada, boi boiadeiro Ficaram no esquecimento Velhos peões estradeiros E até as tropas de burros Também desapareceram Já não se ouve um latido Deu um cachorro campeiro Boiada, boi boiadeiro Boiada, boi boiadeiro Recorda o tempo de pouso O pó vermelho da estrada Lembro do gado reunido A lua cheia e prateada E os curiangos cantando A noite lá na baixada Boiadeiro, boi boiada Boiada, boi boiadeiro Boiada, boi boiadeiro Andaram juntos na estrada O capataz e o ponteiro Também a velha cangalha A bruaca e o cargueiro Retratam bem o passado Deu um povo forte altaneiro